Opa, mano! Ah, temo dos bichinhos guba 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 Que guba guba, velho Ai, meu Deus Não vai morrer Mas agora você morre Ok Se for por aqui, eu não fico Eu saio Porque eu quero explorar primeiro Não quero ir logo pro negócio Sempre é bom explorar Explorar Como é? Que isso? Tô louco Mas não deve desevoluir pra coisa boa, não? Mas deve desevoluir pra umas coisas meio... O povo nível 8 Nível quase caiu 90 45 105 Ok Eu não acesso todo mundo É bom? 10 Aliás Estão Claudio Lá An Acho que não é aqui, não. Se diz, não morre um hit. É nível 10. Ok. E, se eu não me engano, com toca de cola é desbatalha. Eu não vou falar aqui, não. Desbatalha, não. É digi... Eu vou chamar de digiboss. Digiboss, eiei! Voltamos aqui. Viemos. Vamos pra cá. Ah, eu acho que precisa ser o aqui maior. Eu acho que tem que ser silver. Eu acho. Porque a gente chegou bons agora. E no próximo a gente chega silver. Aí depois eu venho aqui e... Eu acho que esse desafio aqui é bem longo. A gente tem que resgatar um menino. Não vou conseguir completar nesse... Nesse piso. Eu acho que é nem nesse. Eu acho que eu... Eu acho que cada vídeo que eu faço... São três vídeos. Não. Boou tudo na minha mente. Cada... É... Tipo, eu fiz um vídeo de... Quinta minutos. Aí eu divido em... Doze, dez, onze. Aí ainda vai ficar sobando. Aí eu de... Aí forma três vídeos. Fica pra eu me enfrentar o bode agora. Vou voltar lá e já volto. Hum... Descobri uma coisa. Tá vendo o cara? Meu guimão. Vamos testar no guimão. Hum... Ganha mais XP nos passos. Desmões tipo passos. E... Tipo, tá ganhando. Você ganha... Você ganha quanto por... Tipo, inseto. Você ganha mais tipo inseto. Ok. Legal. Boa. Guimão... Evoluiu de um nível. Boa. O bosta. E aí diz o mundo de bosta. Se não me engano, dá pra eu controlar a câmera. E aí... Não morreu, mas agora morre. Eu tava pensando... Não deixar o Outfall comum lutar... Aí... Dois irmãs desenvolveram. Não. O pago. Eu vou continuar. Acho que o Outfall comum... Acho que é isso. Eu acho que não devia entrar nas lutas. Porque ele fica sem graça. Aí eu vou colocar... O Digimon. Olha que bonito. Calma aí. Nem cabe o nome dele. Joguém. Faltou uma. Boa. Olha que bonito, velho. Tá bem. É que nível? 29... Eu desci. Eu fiquei apertando. Rapaz, eu tô com medo. Tchau, otário. Mas que miserável. Toca você. Eu vou esperar pelo menos ele desvolui. Porque eu acho que ele tá muito fofo ainda. Eles tão mais fofo... Nossa senhora. Contei aquele símbolozinho. Nossa. Eu acho que tá falando... Eu não sou... Não aceito menino mais fofo do que eu. Eu vou meter no meio. Aí eu vou fingir que eu sou o protagonista. Nem de cima do meu cadáver, do meu Digimon. Meu Digimon. Pode matar ele. Fui. Olha aí. Engraçado que boss não dá pra... Pegar o XP deles. Mas... Dá pra... Desvolver alguns germões pros bosses. Caca, mano. Forre o Brick. Vai você. Aí eu gosto de ir a cima, mano. Boa. Você leva, Dan? Não vai dar muito dano a nós, não. A gente tá de boas. Só tô com medo do nosso... Nossa maninha. Acabar. Não? Morre. E não morreu. Mas agora você morre. E morreu. Yes. Nossa, quase evoluiu. O horm... O porco. Tem que par... Tem que par de confundir as coisas. Não. E virou de... Poeira. Que boss. Eu acho que ela é a irmã do carinha. Tá perdido. Não. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Agora eu não sei onde eu pra ir. Agora eu não sei onde eu pra ir. Eu vou chutar Eu vou chutar Ataquei agora com o seu Digimon Continua a merda